Tanto a sua filha ganha mais do que eu. Você não acha justo, Silvio, já que o pai pertence ao mesmo quadro, faço a mesma coisa que ela faz, eu receber o mesmo que ela recebe? Aí você falou, tá bom, agora você deixa eu fazer com a sua mãe o que eu faço com a mãe dela? Tá boa! Bem, eu acho que você não participou desse primeiro ano ainda. Você também não, você também não, primeira vez. É um grande prazer estar aqui. Aliás, eu estou impressionado como essa plateia é bonita, acho que a plateia mais bonita do Brasil hoje é a sua. É possível, é possível. Esse negócio de cabular a aula é da hora, né? Você acha mesmo, Jaime? O pessoal não pode me vir aqui, eles têm que pensar que eu tô em casa doente. Vai ser difícil escapar dessa turma. Garrossel, nesta segunda, oito e meia da noite, do SBT. Gente, a Solan agora é da IP. Você tá querendo eu, eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu, tô rocorrendo. Você tá querendo o brilho, eu também quero o brilhando. Pega eu, sai eu, passa eu, que eu vou limpando. Leve o seu, leva o seu. Mais qualidade, preço justo e respeito pela natureza. Tu me dá com o quê? A coluna é da IP. Você ouviu o que eu te disse? Oi? Com paixão você encanta. Olhos paixão. Pele perfumada, macia e hidratada. Viva com paixão. Carne Friboi. Sua melhor escolha. Friboi é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. É a carne em que você e sua família podem confiar. Peça Friboi. Carne confiável. Tem nome. Refrigerador. Oitenta e nove e noventa mensais. É isso mesmo. Na Casas Bahia tem refrigerador Electrolux. Duas portas por apenas oitenta e nove e noventa mensais com IPI reduzido. Lavadora. Setenta e nove e noventa mensais. É uma lavadora Brastate de oito quilos por apenas setenta e nove e noventa mensais com IPI reduzido. Aproveite. Compra a loja e cobre no carnê na Casas Bahia. Sensacional concurso de dança valendo duzentos mil reais. Podem se inscrever moças e rapazes em grupos de dez dançarinos. Cada grupo escolhe as músicas que deseja dançar. Acesse o nosso site e se inscreva. Quando você bota água sanitária na roupa branca, ela fica amarela. E quando você cheira assim, a pessoa sabe logo que você usa água sanitária, né? Foi muito fácil pra mim depois do Vênix lavar a roupa. Menina, aquele grosso sai todo assim, ó. E além de ficar branco, ele conserva a roupa. Dou uma estragadinha, deixa a roupinha de molho lá, ponho na máquina e aí faz o ciclo normal. Uma boa roupa branca é a melhor aparência que a pessoa pode dar. Vênix Crystal White. O branco até três tons mais branco. Quando você tem uma dor de garganta daquelas, não é qualquer um que resolve. Outros medicamentos podem agir no corpo todo e não apenas no foco da dor. Chegou o Estrépcios. Não é uma simples pastilha. É um tratamento específico, combinação analgésica e anti-inflamatória do clube profeno com sabor de melo-limão. Para alívio rápido por até três horas. Estrépcios. O especialista em dor de garganta. Estrépcios é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico. Um apresentador diferente. Um programa que se preocupa com a verdade. Claro que ele é o pai. Programa do Ratinho. Nesta segunda, nove e quinze da noite, no SBT. Gente, há muito tempo eu bebo leite pasteurizado Cooper e conheço todos os seus produtos. E agora eu tenho a honra de apresentar para você o novo leite pasteurizado Cooper Premium em garrafa de vidro e envasado a vácuo. E a embalagem é 100% reciclável. Você respeita o meio ambiente e ainda contribui para a pai. Novo leite Cooper Premium. Beba saúde e doe amor. Só amanhã, só amanhã mesmo. No Magazine Luiza você compra guarda-roupa casal THB grande com quatro gavetas e puxadores em alumínio. Só oitocentos e noventa ou cinquenta e oito mensais. Repetindo, é um guarda-roupa casal grande com ótimo aproveitamento interno por um preço incrível. Só oitocentos e noventa ou cinquenta e oito mensais. Só cinquenta e oito mensais. E atenção, promoção, trio de prêmios. Aproveite esta oferta e com três compras até o fim do ano, concorra uma casa, um carro e vinte mil reais. Vem ser feliz! Promoção sonho de valsa, mais créditos, mais amor. São mais de um milhão de prêmios e bônus de celular de até cem reais. Basta encontrar o código na embalagem e enviar um SMS grátis. Quanto mais sonho de valsa, mais chance de ganhar. Participe! Programa Silvio Santos, oferecimento. Banco do Brasil, transparência acima de tudo. Petrobras, gente, é o que inspira a gente. Leite Cooper Premium, beba saúde e doe amor. E Vinac Consórcios, na hora de poupar, faça a jogada certa. Chris Tucker, Jack e Sean. Oh, Carter! Vocês são todos iguais, cuidado! A Hora do Lush 2, no Cine Espetacular. Nesta terça, quinze para doze da noite, no SBT. A Hora do Lush 2, no Cine Espetacular.